Estou chegando aqui em Big Bear, o Felipim vai estar aqui, ele convidou a gente para passar o dia ali com ele, fazer um snowboard. E Big Bear é uma montanha que fica aqui duas horas de Los Angeles, dá para fazer um bate e volta se quiser, mas a gente vai ficar lá, vai passar a noite lá na casa dele, aproveitar o máximo possível, está nevando bastante e vamos lá, fazer um snowboardzinho, vou filmar ele, aproveitar esse domingão, partiu! Vai nevando, moleque, agora que eu não vou! Primeira vez na neve nevando, já vim para a neve várias vezes, mas nevar é a primeira vez. Vamos lá, vim de cameraman, estou prego na neve também, então vamos filmar lá o Felipim descendo, vai ser irado! Irado! Onde que a gente está aqui? Nós estamos aqui subindo nessa 11, não é isso? Nessa 11? Nessa aqui, East Mountain Express. A gente vai subir até o Skyline Tap House. Aí de lá dá para a gente descer, para a direita da montanha aqui tem o Black Diamond, tem Double Black Diamond. Ou a gente desce reto que é tudo azulzinho, que é intermediário. Ou a gente vem pela verde e depois pega uma, ó, vem pela verde e depois pega uma azul. Acho que dá para ir nessa aqui, desce pela verde, que é Low Intermediate, que é nóis. Aí depois a gente vai para... Aí pega ali no meio, Summer Run. Aí desce nesse Summer Run aqui, ó. Tem até o rodo na luva. Caralho, tem mesmo. Tem, pô, rodinha, ó. Passa aqui, ó. Ó, o rapaz empregou o Pro. Vai direito então, galera? Sim, tá ligando. Ai meu Deus, ai meu Deus. Vamos lá. Vou pegar o Felipe agora, vim lá. A primeira a gente sobreviveu. Ufa, já foi. Aquecimento não foi tão ruim assim, né? Vim lá. 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 Se inscreva. Essa luva aí. Perdi a minha e achei a essa. Ainda tá do lado errado ainda, mas eu vou pra não congelar minha bola. Hoje deu pra dar umas três corridinhas, chegou um pouquinho tarde, mas foi irado. Bora lá. Sou ruim, mas sou esforçado. Pô, mas olha o tanto. Vai ter uns flocos, né, grandão. É, cara. Melhor gargalo que você vai comer na sua vida. Tá bonito mesmo. É, cara. É, cara. Eu achei que a Brancinha ia continuar rolando.